Música Deixe o coração bater, no menino que é você Uma festa puxa outra, pela rua do prazer Se solverão, olhe pro céu, respire fundo, tire o chapéu Vale a pena ser feliz, vale a pena acreditar Deixe, deixe, é bom deixar, deixe o coração mandar Música Quem é essa mulher, que luta pela comunidade Que tem tanto amor a Salvador Quem é essa mulher, com tanta integridade Que vai ser a prefeita em Salvador Lide-se, lide-se da massa Lide-se, lide-se da massa Lide-se da massa Lide-se da luta Lide-se do amor a Salvador Vamos dar o voto de confiança Vamos dar o voto da união Lide-se da casa Lide-se da massa Lide-se da massa Lide-se da massa Lide-se da luta Lide-se do amor a Salvador É tão bela e adormecida pela dor Chega de abandono Salvador Lide-se do amor a Salvador Esse canto é pra despertar você Lide-se do amor a Salvador É gente que faz e vai fazer Lide-se da massa Lide-se do amor a Salvador Ele fez, ele faz Salvador tá bonita demais Ele fez, ele faz Pode crer, vai fazer muito mais Lide-se do amor a Salvador Lide-se do amor Que a gente tem a certeza Que vem lá do coração Embaça aí meu prefeito Isso eu não vou abrir mão Embaça aí é respeito Tá no refrão do povão Deixa ele aí, deixa ele aí, o meu papel é de embaçaí Futuro de luz, só coração, só coração Vamos juntos, faz a gente uma só direção Um guerreiro traz a esperança, fé da luta, fé da união Transformar é crescer o reino, vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos, traz nós O prefeito é João, deu um voto de união, salvador no coração Vamos juntos, traz nós O prefeito é João, deu um voto de união, salvador no coração Deixa João fazer mais, deixa que ele faz, deixa que ele sabe fazer bom trabalho E com amor, ele está muito mais forte, com a força do Brasil, em salvador Eu quero João, pra continuar, e mais uma vez trabalhar, trabalhar Eu quero João, pra quem mudar, bote, quinze, bote, diga, eu quero ele lá Eu tô com o neto e você, eu tô com o neto e você Demorou tanto tempo, já não dá mais pra esperar Quero ouvir esse canto por toda a cidade Bato no peito, sem medo, grito com vontade Eu tô com o neto e você, eu tô Eu tô com o neto e você, eu tô O que ele fez, por isso é negro, é negro, é negro, é negro, outra vez, botou pra lá Brocou, chegou e resolveu e trabalhou, suou, mudou, valeu, botou pra lá Brocou, chegou e resolveu, trabalhou, suou, mudou, valeu O povo cola com ele, segue com ele, deixa com ele, o gueto cola com ele, segue com ele, deixa com ele Favela cola com ele, segue com ele, deixa com ele, cidade cola com ele, segue com ele, deixa com ele Fui eu que vi, pai, ninguém me contou, foi chegando junto com muito trabalho que tudo mudou Fui eu que vi, pai, ninguém me contou, vamos nessa pegada, cidade da massa, bora Salvador Neto aprovou, o povo curtiu, agora fechou Bora que embalou, bora que pegou pressão, bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão, bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Cuidando da gente, não para não, tá dando certo, não para não É 25, não para não, não para não, não para não Bora com o Bruno, não para não, bora com o Ana, não para não, é 25, não para não Bora com o Bruno, não para não, não para não